Música Agora é o tom do Líbolo com caneta Jogando pela esquerda a formação do Líbolo O Amarco Largo vai aí lutando ainda A formação A esticar-se todo e a tirar para canto E vai lá o Líbolo com os cunhos A trabalhar na formação do Líbolo O jogo com o Tiago Azulão Foi tocado no seu pé direito o Brasil Foi uma entrada feia de Filipe Até está aí o Filipe que sentiu A bola já fica com o Jarendo Fazendo uma simulação O Camisola Deixa para a Mega Acho que o Gleuson vai conseguir ganhar a bola Conseguiu também, vai dançar Conseguiu arrancar Vai dentro do cruzamento Chega no pau Boa arrancada do Gleuson Pela esquerda Vai lá, aqui nito o entrevista Deixa para a Mega A pensão da Pedra Luana Também vai A ação ainda está ofensiva Com a Mega Uma simulação Outra ainda A gente vai deixar para o Tegas Lugamata Bem julgado pela Pedra Luana Circulação Entre Mega e Tiago Azulão Remata do Brasileiro Do Pedra Luana Passar por cima da baliza Bem-vindo Deixa para a Mega Doçado para a esquerda Onde está Pedro Francisco Vem-o Vai dentro do cruzamento Outro ponto Diagola Sempre muito público Atenção Pedro Olha lá Primeiro Com Alex A empanha de Afonso Jarenda Atenção Pedro Olha, cria perigo Desequilíbrio Atenção cruzamento Desculado A Petra quase que marcava Acabeceu com os olhos fechados Mais grande A junção técnica No cruzamento Do Jarenda É um dos melhores Assistentes do Petra Luana A mostrar essa sua qualidade Mas a bola é esta Passada Com o Edi Afonso Vai Edi Afonso Vai tentar tirar o cruzamento Tira o cruzamento Edi Afonso Não tira Dá para Jarenda Jarenda Vai ali de fundo Vai dançar o 7 contra o 11 Vai o 11 do Petra Luana Ali de fundo Cruzamento A bola chega até Pedro Falta sobre Vai ganhar a falta O camisola 28 do Petra Luana Atenção livro Vai arrancar Jarenda Vai bater direito Atula 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 Espetáculo 37 minutos O rapaz da Terra Nova Mandou um livro Com qualidade Com um esquadro Régua E uma folha branca O Guadarras Bem-vindo Esticou-se 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 Todo Mas atulada Só quis dançar No fundo Da baliza do Libolo Está aberto o marcador É do tricolor Mais bonito É do menino Bonito Do Petra Luana Jarenda De bola parada Agora ali Na direita Jarenda Valizado Atenção Conta Não é bem Se o Petra Luana Arremato cruzado Não surgiu Não surgiu Ninguém Para o desvio Intensa Intensa Que sentia Na região Do abdômen E está ali Para os próximos Comprimícios Do Petra Luana Joga a formação Do recreativo do Libolo Ganha o Petra Com o Suárez Alerta Deixa para a Glelson Brasileiro Vai adiantar No passo É para Tiago Azul Não tem um chapar Para a direita Não está Jarenda Valinha do fundo Jarenda Arranca Jarenda Cruzamento Isso Atenção O cabeceiro Tintinti Etula 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 Azul É Brazuca E na vila de Calulo Marca o seu décimo quinto golo Do Girabola Tiago 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 Azulão Ao segundo minuto Da segunda parte Aos 47 Entrada do repante Do Petro de Luana Tiago Eu vou atacar o Petro Com o Léo Só deixa Arranca o Léo Vai o Petro Vai, vai Vai, vai, vai VE Cada coisa Deu bem-vindo E a Tiago Azulão Ao lado Agora o Petro Vai entrar Transformado Atenção Ao livre Remata De Filipe A passar por cima Da baliza Do Hugo Ao livre Direto Para o Petro de Luana Dois jogadores Graça E Jared Atenção Bola fica com o Léo Sobre uma simulação Sobre um adversário Vai arrancar A pedido Só para chegar Só para Jared Atenção Cruzamento Pronto O 21 e o 11 Criado de desequilíbrio Atenção Petro Atenção Petro Atenção Petro Atenção Petro Saída também Do autor De um dos golos Jared Até que também Enfimamento Do segundo golo Entrada De K.B.B K.B.B Jogador muito aplaudido Saída também De Pedro Para a entrada Do Tom Carneiro Atenção Jogo da formação Do Regretivo do Lombolo Vai lá Atenção Corta da formação Do Pedro Valda Falta De K.B.B A posição Onde se desceu O primeiro golo Do Pedro Atenção A bola rasga Toda a área E sai para além Da linha de fundo Jogo da bola Com Gilberto À esquerda Direta Tem K.B.B Lá Três da mesma Lada Primeira Para K.B.B Vai K.B.B Deu para Gilberto Arranca Pedro O gol da agressão Rápido Passou bem Gilberto Vai e vai Consegue passar Para o segundo Ganha O fundo Está feio No canto Passou Da Silva Moreira Atenção A B.B. Léo Atenção Vai Cruzamento Tira Cruzamento Segundo Pau A bola Ainda Chega Para ele É para Tiago Azulão Para o mercado Está fora Do jogo Fora Do jogo Tirado A Tiago Azulão Muito bem O assistente No encarço Da jogada Foi visível Que Tiago Azulão Estava fora Do jogo O Jarese Tiago Azulão Joga a bola Para Tiago Azulão Temos que a bola O brasileiro do Petro No ano Deixar para aí Di Afonso De primeira Para Di Afonso Ruta Entre o capitão Do Petro E do De bola De bola Joga para Cabibir Atenção Com o pé Tocou Andra Está chutar Não se conta O corpo Do jogador Não assiste o Petro No ano Romero Cabibir Não chegou Gilberto Muito bem Cabibir Com o pé esquerdo Joga a formação Do Saída Autorizar Para bem Desbater Primeiro Posto Apenas O Gilberto O Schlippa Passaram O Schlippa Do Gilberto No primeiro Pão Atenção O Isaco Remata Para a defesa De Hugo Amor Atenção Nunca 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 Gole 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 Atenção O Petro Valda Vai corrigir O Berdo O Cabibir O Cabibir O Petro vai atacando O Cabibir Vai liam O Cabibir Cruz ao bem O Cabibir Atenção O Cabibir O Cabibir O Cabibir O Cabibir O Cabibir É o livro Para o recreativo O Cabibir O Cabibir O Cabibir O Cabibir E final do jogo Vitória do Pétodo do Luanda Clienta disponível da Lunda Sul